Amanhã eu vou fazer uma outra entrevista, eu preciso ensaiar, é, só podia dar uma olhazinha aqui, não corta não, não corta não, não corta, eu me corto aqui, corti os meus pelos, não, nunca, eu percebi que a senhora tem bastante pelo, né, eu, eu gosto de sopa, mas é a sopa tira.